Oi, beleza pessoal? Estou aqui mais uma vez com o Top 5 agora de blush. Se você quer saber o meu Top 5 de blush, é só continuar assistindo esse vídeo. Vamos que vamos. Bora lá? Então pessoal, esse Top 5 foi uma dica de uma leitura. Vou deixar aqui o nome dela. E gostei da dica e resolvi fazer pra vocês. Não estou parecendo patati-patatar, mas tudo bem. Exagerei no blush hoje. O meu primeiro blush, na verdade, é um bronze mosaico da Avon. Só meu bronze mosaico da Avon. Ele já está quase acabando, já está na casquinha. E ele dura muito, horrores. Ele é um marrom, só que é um marrom um pouco cintilante. Não sei se vai dar pra vocês verem. E eu não sou muito apaixonada por rosa, por cores assim mais quentes. Acho que minha pele não fica bem essas coisas pra blush. Mas eu uso, porque eu comprei e tenho que usar, né? Enfim, o meu outro blush que eu gosto, também da Avon, é dessa embalagem aqui. É um X Blush. Ele é um blush em pó multicolorido. O espelhinho dele vem atrás. Eu achei a embalagem dele super linda. Ele é um... Ele é um tipo também, assim, de rosa, mas ele é um rosa um pouco mais terroso. E eu gostei. Deixa eu ver. Eu gosto de usar assim, misturado. Não reparem no dedo que eu estou mostrando. Porque como são cinco, eu vou usar cinco dedos. Pra não estar misturando as cores. O meu próximo blush, também, é do mesmo estilo. Só que esse aqui é um pouco mais rosa. Ele é um pouco mais rosa. Sabe que eu não gosto muito de rosa. Mas ele não é um rosado muito rosa. E ele é do mesmo estilo, assim, mosaico. Blush em pó multicolorido rubro. Esse aqui é a cor malva rosa escuro. O outro é a iluminador rosa claro. Eu acho um pouco mais terroso do que esse. Deixa eu mostrar os dois pra vocês. Esse aqui é o meu queridinho. A diferença de um para o outro. Esse aqui eu gosto mais que tá perto. Eu usei mais. Foi o primeiro que eu comprei e eu até usei mais. O próximo também é da Avon. Esse aqui não vende mais. Foi uma edição limitada. Cor do pecado é um bronze compact iluminador. Ele é bem iluminador mesmo. Vou usar o meu outro dedo. E tem que ter muito cuidado quando for usar esse daqui. Porque ele deixa a pessoa, tipo, patati patatá. E o último, não menos importante, é um duo da Natura. Natura Aquarela da cor 1. E assim. Gostei desse aqui porque dá pra misturar os dois ou usar cada cor. Deixa eu limpar aqui meu dedo. Esqueci que eu deixei o pané aqui já justamente pra limpar. Pra não estar mostrando as coisas repetidas pra vocês. E o rosa. E o rosa. Esse aqui é o alaranjado, vamos dizer. E esse aqui é o rosado. Eu gosto mais desse. Mas dá pra usar também os dois misturados. Não tem problema nenhum. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha pra compartilhar meus 5 blushes preferidos. Meus top 5 blushes. E até o próximo vídeo, pessoal. Aquele big beijo pra vocês. Tchau!